Galera, hoje estamos com mais um vídeo aqui de Coromon aqui no canal Então já deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho Vambora lá No último episódio a gente foi até a caverna Se eu não viu, eu vou deixar aí nizinho Então vamos lá galera Que hoje eu quero desviar Galera, nunca vai dar certo Galera Em um estalar de dedos eu vou acabar com ele E... É, tá bem difícil ganhar O foguinho já perdeu Tô precisando, esse bichinho tem que ficar forte hein Propaganda Pronto, voltamos depois de derrotá-lo E agora tem que ensinar com... Tum 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 tio tum 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 coins Vamos lá, galera Mais Mais disso Ah, preciso da Hello, cara Eu não estou aqui para brigar, só me deixe passar Obrigado Tá, tenho que deixar essa faca Vamos lá, galera Agora a batalha Vai, usa Bolada Dragomon É, o nome do jogo Dragomon Também faz bem sentido Já que em vez de Pokémon É Dragão Para de dar corte Para do negócio de corte Eu estou precisando De um novo Pokémon urgente 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 Vamos lá, galera Vamos lá, yes Eu me entro muito a barrinha E propaganda Ah, para onde que eu vou Para cá ou para lá Para onde que eu vou Para cá Porque eu não sei Uma péssima opção Foi uma das piores opções que eu já tenho Galera, é muito difícil Deixem muito like Se inscrever no canal E atingir o sininho E ver os outros vídeos no meu canal Galera Vai lá E eu tenho muitos outros jogos aqui no canal Então vamos lá Agora, morri Agora, morri Minha primeira derrota Minha primeira derrota Vamos lá, galera Eu volto Na onde que eu cheguei Eu volto na hora que eu cheguei E voltamos, galera Voltamos aonde a gente estava Nem tentei desviar da família Que eu sei Que não vai adiantar, galera Ah Dei também mordido Usa bola de fogo Nossa 76, dando Um pouco Já passou 10 minutos E ainda está com essa vida Calma 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 Já está com 20 likes Ixi Espada Ixi 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 Tá Então melhor eu trocar, né Vou trocar O grama Tem vantagem com a trapéda Isso aqui Eu pelo menos acho Que foi o meu sabor Vamos lá, galera Agora Mordida E acabou Yes Subiu de level E volou Galera Sem querer Eu cortei uma propaganda Encontrei um garotinho Aqui sem querer Ó A polícia Eu vou te mostrar Por onde eu veio, galera Eu deixo conversar com eles Ei Me dá uma carona Tá Olha Eu batalhei com o cara Que tava aqui Depois fui pra cá E esse foi o caminho Ei, cara Me dá uma carona Eles não vão me dar uma carona Acabei de ajudar o cara Isso Não vai dar uma carona É Também não é por aqui É um verdadeiro labirinto Bandido tem lá Tem tudo, qualquer coisa Ah Tô preso Vou ter que passar por aqui Tá Vou ter que ser ninja Outro desse Eu não tô querendo mais um desse, não Deixa eu fugir, então Não vai? Então toma Então toma bola de fogo Vamos lá, galera Vamos lá, galera Isso Vamos, vamos Eita Tem que ser Yes Tem que ser de partida Eita Aí Agora eu tô que enfrentar Como os caras passaram Sem enfrentar o Esse cara Uma pergunta mágica Nem me adianta Me perguntar Que eu não sou mais Pra variar Me dá um cortezinho, né? Isso Dá bola de fogo Isso Arrasta ele Com uma bola de fogo Vai Yes Acabou Não Acabou não Esse Esse aqui Ah Vai dar mordida Então toma uma bolada De grama Eu não acredito Que eu cheguei até aqui Só Só com dois pokémões Totalmente As pessoas vão chegar aqui Com sete Não, sete não Seis pokémões Propaganda Pelo menos as propagandas São rápidas Aqui no jogo Pelo menos Caminho sem saída Ai Nem me levaram Junto Ai Passa Mais bicho Mais bicho Hora de lutar Com bicho Vai Vai Vamos 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 Lével sete Consegui Atravessar Depois de mil anos Ixi Tanta dificuldade 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 E galera Eu vou mostrar Uma coisa Você vai aqui E você tem que clicar aqui Pra salvar Mas eu não vou salvar agora Legal Então vamos lá Salvamos carinha Tá liberado Não Você não pode ir aqui Melhor ganhar Mas aí Alguma coisa Ah Deve ser como professor Eu vou ter que voltar Tudo Ai galera Exploramos A floresta Encontramos o cara Temos que enfrentar Com os bandidinhos Bandidinhos Os bandidos Encontramos o cara Agora Meu Deus Já aconteceu muita coisa Nesse episódio Então é isso O próximo Vai ser Explorando Essa parte Espero que vocês tenham gostado Galera Gostaram Deixa o like E tchau Até o próximo vídeo